Fala galera, eu sou o Alan Corrêa e hoje eu vou te ensinar a colocar a sua empresa no Google. E melhor, de graça. Quer aprender como? Vem comigo! Tava eu vendo os Reels lá do meu Instagram esses dias, aí chegou uma mensagem no meu WhatsApp. Coloque a sua empresa no Google pagando pouco. Falei, mas peraí, pra colocar a empresa ali no Google, parecer bonitinho, não paga nada. Como estão me cobrando? Aí eu achei meio estranho, tentei entrar em contato e tudo mais. Aí eles queriam me cobrar pelo quê? Por colocar a minha empresa no Google meu negócio, pra colocar a minha empresa no Google Maps, pra colocar as fotos da minha empresa ali no resultado de busca. Eu falei, mas caramba, tudo isso é de graça. Então eu vou te ensinar como é que você faz pra não ter que pagar por isso. Porque o Google oferece ferramentas que qualquer pessoa consegue fazer isso gratuitamente. Não, você sabe o que eu perdi de tudo, Marcel? O cara tava usando o logo do Google, velho. Não, aí eu fiquei putaço, velho. Então assim, eu vou te ensinar a forma que eu, pelo menos, acho mais fácil de ter a sua empresa cadastrada no Google. Que é através do sistema Google Meu Negócio. Esse iconezinho aqui, ó. Então eu vou ensinar pra vocês o jeito que eu acho mais fácil de fazer esse cadastro, pra que você tenha a sua empresa, as fotos da sua empresa, endereço, telefone, o link do seu site, tudo cadastrado ali no resultado da busca. Se você procurar, ó, que nem tá aparecendo aqui, vai aparecer nome da empresa e tudo mais, pra localização onde você tá. Ou seja, quando uma pessoa procurar, por exemplo, você é dono de uma academia. Quando alguém procurar o nome da sua academia naquela região, vai aparecer esse perfilzinho do lado. Isso ajuda muito, muito, tanto o usuário que tá buscando a sua empresa, quanto você aparecer bem no resultado de busca. É legal também, que nesse campo, também é permitido fazer avaliações. Então se você presta um bom serviço, as pessoas, os seus clientes, vão colocar 5 estrelinhas e vão avaliar bem o seu negócio. Então o passo 1, você vai entrar no site que tá aqui na descrição, que é o site do Google Meu Negócio. Então a primeira coisa que ele vai te pedir, é que você tenha uma conta Google. O que que é isso? É o famoso Gmail. Provavelmente você já tenha, e como você já sabe, é gratuito. Ninguém pode te cobrar pra ter um e-mail do Google. Então, basta você colocar as informações aí. Se por um acaso, muito remoto, você ainda não tem um Gmail, tem a opção aí também de se cadastrar. É rápido, fácil e gratuito, hein? Fez o login? Bora continuar. Como você pode ver, é bem intuitivo, é bem claro. Uma criança conseguiria fazer, então eu aposto que você consegue. Então, nessa primeira tela, ele te informa tudo que é possível fazer no Google Meu Negócio. Como eu vou te explicar, basta continuar. Agora, nessa próxima tela, a gente começa a criar o perfil da empresa. Então, obviamente, nesse espaço, a gente coloca os dados básicos da empresa. Como, por exemplo, o nome da empresa e a categoria. O que seria isso? Se você é uma academia, você não, né? Sua empresa é uma academia, um cabeleireiro, um desenvolvedor. Seja lá o que for, só basta você escolher a categoria que você se enquadra. Colocou tudo bonitinho aí? Clica no próximo. Nessa parte, a gente diferencia os tipos de empresa. Ou seja, se você presta serviço físico ou apenas online. Caso você faça serviço presencialmente, a pessoa consegue ir até a sua loja, coloque que sim. Se não, é não. Então, no nosso exemplo, a gente vai colocar que sim. Caso você não tenha um local físico, basta acompanhar o vídeo que logo, logo a gente chega junto. Então, é aí que você vai colocar o seu endereço. Google vai pedir as informações para que os clientes possam te visitar. Então, aí você vai colocar o seu endereço, que é a rua, o bairro, o CEP, essas coisinhas. Preencheu? Continuar. Agora, tem uma das partes bem legais, que é o tal do alfinete localizador. Ou seja, sabe aquele pinzinho vermelho do Google Maps? Você vai definir nessa parte. Como você está vendo aqui do lado, tem uma pinha. E aí você arrasta o pin até chegar no seu negócio. Deixa o pinzinho em cima do seu negócio. Definiu o local certinho do pin? Próxima etapa. Agora ele vai perguntar se você faz entregas, o famoso delivery, e se você atende na casa da pessoa, por exemplo. E aí, novamente, caso sim, sim. Caso não, não. Assinalou? Bora, próxima etapa. Agora o Google vai te perguntar os seus dados de contato. O que é isso? Nada mais é que o telefone, para onde o cliente pode ligar, o seu site, se você tiver, e os seus endereços de redes sociais, se você tiver também. Caso você ainda não tenha um site, preenche lá. Não tem um site e bora para a próxima etapa. Agora, você vai fazer uma coisa muito importante. Curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá um amei. É nessa parte, agora, que o Google vai verificar os dados que você colocou. Isso acontece rapidinho ou pode demorar um pouco. Depende só do Google. Basta você aguardar, que vai chegar, inclusive, no seu e-mail quando essa verificação for terminada. Para que ele faz isso? É para evitar qualquer tipo de fraude ou qualquer tipo de informação errada. Mas se você está colocando tudo certinho, não tem por que se preocupar. Como é só aguardar, bora para a próxima etapa. Agora, ele vai te ajudar a determinar quais são os serviços que você presta. Lembra lá no começo, que a gente colocou o tipo da sua empresa? Se você é uma academia, se você é uma massagista, se você é um dentista, seja o que for. Agora, ele já vai apresentar algumas sugestões para você aí de serviços prestados. Basta você clicar no maisinho, que ele já vai adicionando. Então, basta você adicionar as tags que mais se adequam ao seu negócio. Caso nenhuma delas você ache que não entra no seu negócio, tem uma opção aí embaixo de um maizinho, onde você escreve e consegue adicionar. Mas é bem difícil a gente ter que usar isso aí. Definiu as tags? Bora para a próxima etapa. Também tem a opção de pular, mas eu não recomendo que você pule nenhuma etapa. Por quê? Quanto mais completo o seu perfil tiver, melhor vai ficar para quem estiver buscando o tipo de serviço que você presta. Nessa próxima etapa, é muito importante, hein? A gente vai definir o horário de serviço da sua empresa. Se ela funciona de segunda a sexta, se ela funciona de final de semana e quais são os horários. Basta preencher aí direitinho. Preencheu? Próxima etapa. Agora tem uma etapa que eu recomendo muito que você ative. E ela é gratuita, hein? Que é a opção dos clientes poderem enviar mensagens para a sua empresa. Quando uma pessoa envia uma mensagem, ela vai diretamente para o seu e-mail que está cadastrado. Ativando ou não ativando, próxima etapa. Agora a gente também vai para uma outra parte que é muito importante. Que é a descrição sobre a sua empresa. Nessa parte tem muita gente que erra. E coloca um texto corporativo e aquela coisa chata, missão, visão, valores. Tudo isso é muito importante, mas não nesse lugar. Nesse lugar é para você colocar de forma clara quais são os serviços ou produtos que a sua empresa presta ou serve. Seja direto, rápido e completo. Pois o texto marqueteiro aí vai convencer qualquer um. Próxima etapa. Agora é uma parte que é muito importante mesmo. Agora a gente vai adicionar as fotos da empresa. É, tem gente até que vende esse serviço e você consegue fazer sozinho. Basta você pegar o seu celular, tirar fotos. Obviamente, né? Tire fotos bonitas. Se for de um produto que você vende e tudo mais. Faz lá uma pequena produção e tudo mais, bem bacaninha. Ou então, se for da sua empresa, lembre de tirar uma foto aonde apareça bem, aonde fica e tudo mais. Porque as pessoas vão usar essas fotos não como obra de arte. As pessoas vão usar essas fotos para se localizarem quando estiverem próximas do seu negócio. Então, assim, tira uma foto de longe, uma foto da fachada, uma foto de dentro da empresa. Por exemplo, você é um vendedor de cosméticos. Tira uma foto ali mesmo de todos os produtos que você tem, mostrando que quando a pessoa chegar na sua loja, vai ter uma diversidade enorme de produtos para ela escolher. Tirou as fotinhos, postou bonitinho, vamos para a próxima etapa. Nessa próxima etapa, o Google oferece um serviço que é pago. Cuidado, hein? Essa parte não é gratuita. Que é de se fazer um anúncio no resultado de busca do Google. Se você quiser um vídeo completo sobre isso, tem aqui no canal. Está aqui na descrição, inclusive. Que é o Google Ads, aonde você consegue anunciar a sua empresa nos serviços do Google. Vale a pena, mas não esqueça, isso é pago. Então, assim, como eu já disse, se você quiser fazer um anúncio, o link para aprender a mexer no Google Ads está aqui na descrição. Nesse exemplo, nós estamos fazendo de forma gratuita. Então, nós vamos pular a parte da divulgação. Então, agora você clica no botãozinho pular. Agora, ele também oferece um outro serviço que também é pago. O que é? É para você ter um domínio próprio da sua empresa. Ou seja, o endereço www.meaempresa.com.br, que seja. Como nesse exemplo, a gente está fazendo só a parte gratuita, também é pular. E aí, finalmente, terminamos. Agora o Google vai validar todas essas informações que você enviou. Tem que ter um pouco de calma que isso leva um tempinho. Mas vai chegar no seu e-mail a confirmação. Passou esse período, vai ter... Como está aqui no print, olha que bonitinho. Aparece todos os dados da sua empresa no resultado do Google. Vale lembrar que isso foi completamente gratuito. Não precisou pagar ninguém. Não precisou pagar... Não paga mensalidade. Vale lembrar também. Não paga mensalidade nenhuma. Certo? Mas vamos supor que, por acaso, você queira pagar alguém para fazer isso. Eu recomendo o www.alvo360.com.br. Se você também quiser ver outras pessoas que são certificadas, apenas façam esse serviço com pessoas certificadas. Tem um link aqui na descrição para você conferir quais são as pessoas próximas a você que prestam esse serviço. Mas todas essas pessoas me desculpem, mas eu acredito que você tem a capacidade de fazer isso sozinho, não tem? Não precisa pagar ninguém, não. Uma outra forma de você adicionar a sua empresa ou qualquer outra empresa que você conheça é através do Google Maps. Isso mesmo. Além de você poder fazer a sua de graça, você consegue colocar outras empresas de graça lá no Google. Mas também é bom... Por que o Google compraria para isso? Eu vou estar cadastrando uma empresa no Google Maps, ajudando o Google? Por que ele vai comprar para isso? Então é bem simples. Você pode acessar através do seu computador o Google Maps. Fazer uma... Obviamente, tem que primeiro fazer o login no Gmail. E aí você faz uma pesquisa no Google Maps com o endereço da sua empresa. Feito isso, se não aparecer nada, vai ter a opção ali, adicionar empresa. Acabou. Tem um outro jeito muito difícil. Basta você clicar com o botão direito sobre o mapa do Google Maps e selecionar adicionar empresa. Pelo aplicativo no celular do Google Maps também é possível. Fora isso, quando você faz uma busca e vê qualquer empresa bacana lá, você também consegue adicionar fotos, sugerir edições e fazer uma avaliação. Então, por exemplo, você gosta de um supermercado. Meu, tira uma foto da fachada do supermercado, publica lá. Se você gosta de uma sapataria ou seja lá o que for, tira uma foto. Não esquece sempre de fazer sua avaliação. É muito importante, por exemplo, para o dono da empresa ouvir que a empresa dele é bacana e tudo mais. E às vezes até deixar o que você acha de feedback. Por exemplo, ah, o atendimento é ótimo, mas o preço, hum, ficou a desejar. Avalia com sinceridade e tudo mais. Claro que essa forma do Google Maps é muito mais simples. Se você for o dono da empresa, é muito melhor você usar o Google Meu Negócio, como eu ensinei lá atrás. Se você quiser apenas incluir informações ou incluir fotos em empresas de terceiros, aí você tem que usar o sistema do Google Maps. Ou diretamente no resultado da busca. Se você buscar pelo nome da empresa e aparecer lá do lado, basta você sugerir uma edição, adicionar uma foto sua ou adicionar uma avaliação. Ficou alguma dúvida? Não esquece, deixa aí nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Valeu? E aí